Música Encantos do Jalapão O Jalapão é uma região árida, pontilhada de oásis. Está situada a leste do estado do Tocantins. Criado em 12 de janeiro de 2001, Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins. A vegetação no parque é predominantemente a de Cerrado Ralo e a de Campo Limpo com Veredas. Sua posição estratégica possui continuidade com a área de proteção ambiental do Jalapão, a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. A região é considerada a principal atração turística do estado do Tocantins. O Jalapão já foi mar. Com as mudanças climáticas e atmosféricas sofridas pelo planeta, o mar foi se afastando e deixando um rastro de riqueza biológica que a sedimentação do mar, do vento, dos lagos e rios foi moldando ao longo dos milênios. Como resultado, as montanhas de pedra tomaram forma de ruínas antigas e gigantescas edificações. Uma de suas características é a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti, que se tornou a principal fonte de renda para as comunidades locais e tem sido alvo de estudos e ações para garantir seu uso sustentável, ecológica e economicamente. Lá se encontra a comunidade dos ex-escravos fugidos da Bahia.